A Menteira Tentando passar a vida inteira Pensando você mesmo te iludir Mentindo sempre, vivendo de ilusão Mas todos percebem a sua aflição Minta aos outros, procure a todo o sentimento Verá que não consegue assim mesmo iludir Fingindo, faça tudo o que quiser Será que de nada adiantará Então chegará à conclusão Que nem vir para os outros Não conforta seu coração A Menteira A Menteira A Menteira Verá que não consegue assim mesmo iludir A Menteira A Menteira A Menteira A Menteira A Menteira